Vejam isso, meus queridos irmãos, é inacreditável, se não fosse filmado, vocês não iriam acreditar. Olha essa formiga carregando essa medalha de Nossa Senhora das Graças. As pessoas, quando me enviaram esse vídeo, relataram que este vídeo foi feito por pessoas que estavam indo para uma romaria e encontraram esta formiguinha carregando a medalha de Nossa Senhora das Graças. E acho que Nossa Senhora está nos dando sinal de que ela está conosco nesse momento em que nos sentimos caminhando sobre pedras. Ela está nos conduzindo e com ela a terra de Santa Cruz será liberta. Deus salve o Brasil com a intercessão da Virgem Maria São Miguel Arcanjo, combata por nós. Meus queridos irmãos, eu não sei quem que é o autor desse vídeo, esse vídeo está rodando aí nas redes sociais, mas eu posso dizer que eu arrepiei de ver esse sinal na natureza, esta formiga carregando a medalha de Nossa Senhora das Graças. Isso é mais do que um sinal, é inacreditável e sem explicação. Compartilhem. 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 Compartilhem.